Olá, o Gamer, Fabio Zé Fnari, e hoje por mais um vídeo de como você vai estar conectando seu controle de PS4 aí no seu PC, só que não via Bluetooth. Porque pra quem já me acompanha sabe que eu trouxe outros vídeos de como conectar primordialmente via Bluetooth no seu PC pra jogar qualquer jogo com seu controle de PS4. Nesse vídeo aqui especificamente, eu vou mostrar como você vai estar conectando via cabo USB no seu controle de PS4. Se já curtiu, se inscreve com o sininho e ativado pra ajudar meu canal, não custa nada, é de graça. E assim você não perde meus futuros vídeos, metralha o dedo do like e bora pro vídeo. Pra fazer o seu controle de PS4 funcionar no PC, você vai precisar de um cabo USB, obviamente, porque senão você vai conectar via Bluetooth. E eu já trouxe 3 vídeos de como conectar via Bluetooth e um outro vídeo de como conectar na Steam o seu controle de PS4. Vou deixar os links na descrição. Mas se caso você queira via cabo USB, então continue aí. Não é tudo cabo USB que vai funcionar, eu recomendo aqueles de alta qualidade. Sabe aqueles que vêm junto com o carregador da Samsung, os celulares da Samsung, por exemplo? Eles são muito bons. Ou o cabo que vem com o seu PS4 pra carregar seu controle também funciona. Mas não me vem com aqueles cabos Xing Ling que eles não vão funcionar muito bem ou vão dar delay. Então tendo o cabo conectado principalmente na porta traseira do PC, que é a porta mais veloz, eu recomendo que ela é melhor. E claro, o seu controle de PS4 original, ele vai acessar esse site aqui do InputMaper pra baixar o programa que você vai precisar. Porque só conectar seu controle no PC não vai funcionar. Você precisa desse programa pra fazer funcionar seu controle. Então a gente vai clicar aqui, ó, InputMaper, Download Grátis. E aqui a gente clica novamente em Download Grátis PC. Aí ele vai escolher onde você quer baixar, ou se não escolher, ele vai pra pasta Downloads. Eu vou salvar na pasta Downloads mesmo. Depois de salvar, vai pra pasta onde você salvou. Tá aqui, ó, InputMaper. Dá dois cliques. O processo de instalação é bem simples. Next. Accept. Eu aceito os termos. Next. Aqui deixa típico mesmo. Clica em typical, né? Aqui ele tá perguntando se você quer que crie um atalho na área de trabalho. Deixa assim. Next. E instala. Ele vai instalar os drivers automaticamente. E vai começar a instalar o programa. Bem rapidinho. Aí você pode já clicar aqui em Launch pra ele já inicializar o programa. E finish. Se o meu conteúdo te ajudou, não esquece de escrever com o sininho ativado. Só assim você estará recebendo as futuras notificações aqui do meu canal. Sempre focado nos videogames geral, nos consoles geral e PC Gamer. Todo tipo de tutorial, desde dicas até customização, você não vai se arrepender. Agora que ele já abriu. Geralmente, automaticamente, já querendo a sua área de trabalho, o íconezinho aqui. A gente deixou aquela opçãozinha marcada. Mas se ele não estiver aqui, é só procurar aqui na pesquisa por InputMaper. E N aqui ele já acha InputMaper. É só clicar aqui e abrir. Eu recomendo clicar com o botão direito. Como eu já tenho aqui embaixo, na verdade. Clicar com o botão direito e fixar na base da tarefa. Porque ele fica assim, ó. Exatamente como tá do InputMaper, do meu DS4 e do meu X360. São outros programas que também funcionam. E já trouxe vídeo aqui no canal de como conectar via Bluetooth nesses programas. E até cabo USB. Então, de novo, se você ainda não viu e se te interessar, os links estão aqui na descrição. E tá aqui com o programa aberto. É bem simples. Ele vai pegar o nosso controle de Playstation 4. Conectar o cabinho USB que já está na porta traseira. Preferencialmente para traseira. Para mesmo funcionar nas portas da frente do PC. Mas pode ocorrer algum delay, algum atraso na hora da jogatina. Então, eu não recomendo. A porta traseira que é mais rápida. E cabo de qualidade também para não ter problema de falta de conexão ou delay. Beleza? Conecta aqui atrás, como se fosse carregar. Então, conectado. Pode ver que o próprio programa já reconheceu. Se ele não reconhecer, clica o botão Playstation. E ele vai ligar o seu controle. Aqui ele já diz o nível de bateria. E aqui no programa, não precisa fazer mais nada. Os botões já estão automaticamente configurados. Tá tudo certo. Eu só não posso fechar o programa. Então, a gente vai ali. Minimiza. Minimizou o programa, a gente abre um jogo. Então, serve para jogos de emuladores. No emulador, se você abrir qualquer emulador, primeiro tem que ir lá na configuração de controle. E configurar os botões, porque o emulador não configurou automaticamente. E se for qualquer jogo que você baixou, é só abrir o jogo aqui. Lembrando que para jogos da Steam, tem um outro passo a passo que eu já trouxe vídeo e está na descrição. Em alguns Windows, aquela versão não vai funcionar. Então, caso no seu não funcione aquela versão, vou deixar o link desse site aqui na descrição também. Uma segunda versão, uma versão um pouquinho mais antiga, que também possa funcionar no seu PC. Então, se aquela versão não funcionar, instale S e teste. Vamos fazer isso juntos? Start Download. Quale lugar a gente quer baixar, ou geralmente vai para a pasta Downloads. Salvar. Abrir a pasta. Tá vendo? Essa é a versão 1.6. Então, é uma outra versão. Dá dois cliques para instalar. Aí, Agree. Instala. Espera um pouquinho. Terminou. Finish. O ícone geralmente vai para a sua área de trabalho. Liga nele. Ele vai abrir assim. Às vezes dá mensagem de erro, mas desconsidera que ele funciona normal. Só fechar. Isso dá também mensagem de erro ao abrir. Depois não dá mais. E aqui é a mesma coisa. É só conectar seu cabo no seu controle. Conectou. Ele reconheceu. Aperta o botão Playstation, caso ele não reconheça automaticamente. Mas, para mim, já reconheceu. Tá vendo aqui? Tá por default. Aqui mostra a sua carga de bateria. Tá quase vazio. Se tiver cheio, vai estar aqui totalmente cheio. E aqui é a mesma coisa. A gente minimiza. Não fecha. E daí a gente abre o jogo. Só jogar na felicidade. Olha aqui. As opções. Um lado. Outra. Aperta a bolinha. Tudo funcionando normalmente via cabo USB. Mas agora me diga. Curtiu? Já sabia desse método? Aditou pra você? Deixe aqui nos comentários. Aproveite também o campo dos comentários pra pedir a futuros vídeos que você gostaria de ver aqui no meu canal. Sempre focado em tutoriais de consoles em geral. Você não vai se arrepender. Se o meu conteúdo te ajudou, se inscreve com o sininho ativado pra não perder nenhum futuro vídeo do meu canal. Me ajuda a produzir cada vez mais pra você. E assim você vai estar recebendo todos os meus futuros vídeos. Meus vídeos fresquinhos aí no seu celular ou PC. Obrigado de coração. E aqui foi o Papai Zé. Até mais do vídeo e valeu!